Sabe só, galera, beleza? Bem-vindos ao canal em real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, se chegou aqui no meu canal e agora não sabe do que se trata, eu vou explicar. Eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais, porque supostamente... Porque a maioria não é. Infelizmente, não é. A maioria é montagem, manipulação e achismo. É isso, tá? Bom, eu também sou espírita kardecista, tá? Não quer dizer que a minha crença é melhor que a de ninguém, mas eu acredito no sobrenatural. Também sou fotógrafo e editor de vídeos. Também me ajuda a fazer as minhas análises mais técnicas e tal. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu em relação à Ivete Sangalo, que aconteceu algumas coisas no dia que ela estava com o trio elétrico lá, desfilando. E aconteceu uma situação um pouco anterior ali, com a Baby do Brasil, em que elas são amigas e a Baby falou... E, cara, virou uma loucura isso aí na internet e tal. O pessoal falando o seguinte, que... Porque o que aconteceu na sequência, não sei se acredito que todo mundo deva saber, mas eu vou explicar. Aconteceram algumas coisas e alguns incidentes durante o desfile dela, do trio elétrico dela, e que vincularam esses acontecimentos a ela não ter levado a sério o que a Baby do Brasil falou sobre o apocalipse e o arrebatamento e Deus e tal, e toda essa história. Olha, eu vou dar o meu ponto de vista em relação a isso, e eu gostaria também que vocês comentassem o que vocês acham. Por quê? Porque é o seguinte... Primeiro, a Baby do Brasil falou o que ela estava sentindo ali no momento. É fato? É verídico? Eu não sei. Pra mim não é verídico. Mas pra ela é verídico. Certo? Até aí tudo bem. E a Ivete não deu muita trela pro que ela falou para não virar, talvez, um debate religioso. Ou por elas não terem a mesma concordância religiosa. E já desviado o assunto ali e ir pro trio elétrico, ir pro show que a Ivete ia fazer. E aí esses incidentes aconteceram, né? E aí vincularam Deus nessa situação como se a Ivete tivesse desrespeitado Deus e bem feito. E assim, isso é pra ela aprender e pá pá pá, e pé 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 pé, e pipipi, e pá pá pá. Enfim. Basicamente é isso que aconteceu. Só que a gente tem que parar pra pensar o seguinte. Deus. Será que ele tá preocupado com essas coisas tão pequenas? A ponto de simplesmente criar várias situações ali no carnaval, no caso da Ivete, ali a situação da Ivete. Pra punir ela. Será que Deus, ele pensa tão pequeno a esse ponto? Será que Deus é tão pequeno a esse ponto? Bom, no meu ponto de vista, na minha opinião, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. O que a Ivete falou, o problema é dela. O problema é dela. Eu acho que ela não quis entrar no embate religioso. Foi só isso. E eu não acredito que Deus, de forma alguma, desceu ou mandou que anjos fossem lá. E chacoalhassem o trio elétrico. Deve ser um susto nela. O que eu acredito que é de fato aconteceram incidentes e que são comuns no carnaval. Quantas vezes, quantos carnavals nós vimos acontecer as coisas problemáticas, os incidentes, os acidentes. Incêndio. É, atropelamento, até mesmo óbito, devido ao carnaval. Mas as pessoas, elas, pra justificar uma crença, elas colocam Deus como um Deus que pune. Um Deus que vai lá e aperta. Um Deus que vai lá e vai pra cima se duvidar dele. Mas então, não é um Deus do livre-arbítrio? É o Deus da imposição? Então, quer dizer que se você não acreditar no que algumas pessoas falam sobre Deus, Deus vai te punir. É um Deus da punição. Como assim? Se Deus é amor, por que ele vai punir? E aí? Eu, particularmente, acho que Deus nem se meteu nisso aí. Pra ele, isso aí foi indiferente. Porque ele quer que as pessoas vão até ele, não por medo. Que é o que muitas pessoas pregam. Que se você não for, arque com as consequências de não acreditar, de não louvar, de não seguir Deus. O Deus da punição. Então, a pessoa vai a Deus, não porque quer conhecer o amor de Deus. Não porque quer conviver com Deus. Não porque quer aprender, entender e se aproximar de Deus. Vai porque tem medo. Medo do que pode acontecer se ela, por um acaso, não seguir Deus. Vejam como as pessoas manipulam quem Deus é, de fato. Deus não é um Deus que vai passar a mão na sua cabeça, e muito menos um Deus que vai te punir. Deus nos deu tudo o que ele tinha que dar. Agora, é com a gente. Deus está cuidando de muitas outras coisas também. Deus não está só cuidando de nós. Ele está cuidando de muitas coisas. Porque ele é o Deus. Ele é o dele, ele é Deus. Eu fico pensando o que Deus vê quando ele observa que aqueles que deveriam falar dele, do amor dele, da paciência, da compaixão, do perdão, da caridade, pregam um Deus raivoso, um Deus vingativo. O que Deus pensa sobre isso? Gente, Deus é amor. E com certeza, se ele ouviu, eu não estou defendendo a Ivete Sangalo. Eu nem escuto isso aí, para mim é indiferente. Não estou defendendo o artista também, mesmo porque as minhas ideias com a dela não batem muito. O caso aqui que eu estou retratando é a situação como um todo. E o que gerou essa situação? Por que que não falaram, por exemplo, de outras situações do carnaval que deu tudo certo e vincular o Deus a isso? Nossa, carnaval foi tão bonito aqui nessa cidade. Nossa, graças a Deus. Nossa, como Deus é bom. Proporcionou um carnaval maravilhoso. Não, Deus só aparece na hora que está punindo. Na hora da punição, que aí todo mundo começa a falar, viu o que a Ivete fez? Ela desafiou Deus e olha lá, olha lá. Olha lá, se ferrou. Mas peraí, que Deus é esse? Que Deus é esse? Desculpa, eu não acredito nesse Deus. Para mim, Deus não é assim. A mesma coisa do Titanic. Eu usei esse exemplo esses dias. Disseram, nem Deus afunda o Titanic. Aí Deus foi lá e afundou o Titanic? Porque é isso que pregam. Não, desafiaram Deus. Pronto. Pronto. Desafiaram Deus, pronto. Deus foi lá e afundou o Titanic. Não. O Titanic afundou porque as pessoas, os construtores, os engenheiros, não tinham tanto conhecimento nos materiais que eles estavam usando naquela época. E também pela negligência do capitão em manter o navio em alta velocidade à noite. Sendo que tinha alerta de icebergs ali, na região. Então não foi Deus que foi lá e afundou o Titanic. A mesma coisa é uma história que talvez vocês tenham escutado já. Um monte de jovem vai sair de carro e a mãe de um deles fala, vai com Deus. Aí eles falam assim, ah, não tem espaço para Deus aqui não. Se ele quiser, ele vai no porta-mala. Quando o carro bateu, a única coisa que não amassou foi o porta-mala. Tá. Mas o carro bateu de ré ou ele bateu de frente? Se ele bateu de frente, óbvio que o porta-mala vai ser... A última parte do carro a ser atingida. É óbvio! Não, falaram que Deus estava no... Olha, olha, vê se tem lógica as pessoas se apropriarem de Deus e vincular, né? E imputar nele ódio, vingança, raiva, cobrança. Desculpa. O Deus que eu acredito, o Deus que eu conheci, o Deus que me apresentou a vida, não é assim. Ele não me deve nada, eu devo a ele. Mas ele não vai vir aqui me cobrar. Ele não vai vir aqui me fazer mal. Se um dia eu falar alguma coisa ruim dele, ele não vai me fazer mal por causa disso. Porque ele não tem essa piquinez, essa coisa tão infantil que nós, encarnados seres humanos, temos. Deus não é criança, não é menino, não é menina. Deus é Deus. E ele não está preocupado com essas bobagens, essas firulagens, essas bobeirinhas. Deus tem mais o que fazer, gente. Deus tem mais o que fazer. Beleza? Ah, e outra. Vocês acham que Deus vai deixar de amar? No caso é a Ivete, porque o que aconteceu foi com ela. A Ivete? Por causa disso? Como o ser humano é pequeno em sua consciência. Jesus Cristo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito do canal, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Comenta aí o que vocês acham. Se vocês enxergam o Deus como um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que tem raiva, um Deus que cobra. Ai daquele que não segui. Se vocês acreditam nesse Deus. Eu particularmente não acredito. Beleza? É isso aí. Não esqueça do like. Até a próxima. Fui!